No ano passado, agora com a nossa correcosta, está passando em bairro, a gente não está tentando, a gente não tem a possibilidade para treinar a operação ilegal, mas nós não estamos estando, mas agora nós nos ordenamos com a gente a gente estando, a gente não está tentando, porque no momento e no ano, logicamente, se eu estou estando e pedir uma identificação, logicamente, nós não está chegando a polícia de imigração antes, porque nós não vamos detenir um ilegal, mas sim, nós podemos chamar nossos colegas de polícia, colegas de imigração, assistirem aqui no ano, porque nós não temos a vergonha de que se trata de ilegal, e que aqui no ano, conjuntamente, nós temos esse trabalho. Conjuntamente com o sindicato de polícia, mirando que tem eixos para resolver a barcadera, nós mandamos um versículo com o exame, com o sindicato de polícia, e com o sindicato de polícia, conjuntamente nós mandamos um versículo para o nosso presidente, para uma reunião, conjuntamente com a gente envolvido quatro, três, com o sindicato de polícia, e com o sindicato de polícia, e com o sindicato de polícia, e com o transporte, com o UAF. e com o sindicato de polícia, 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 para que nos traje, e chegue uma solução para benefício ao país. Então, não somente com o nosso lado, A gente tem que ter essa placa de um governo para também, para parar com um ilegal padrão de roubo. Mas a gente avisa, junto, não está chegando a algo. Então, a gente tem um chip, um granito de ajuda, então, a gente tem um pouco menos que a polícia venha lá. Porque a gente quer ter um país de 30 ou 40 anos passados, sem armas, menos armas possíveis, menos drogas possíveis, por causa difícil, mas se não consegue ser droga-free, de arma ilegal free. Então, a gente quer que a gente faça um pouco mais rápido para ir embora, mas, pelo menos, para ir embora, o mais tanto possível, para parar com o problema de roubo.